E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês como mudar o local de download do seu torrent, tranquilo? Então vou estar mostrando aqui como configurar o seu torrent pra que ele salve o arquivo que você está baixando em outra pasta, em outro local de destino, em diretórios diferentes, tranquilo? Pra fazer essa alteração, você não precisa estar com o download ativo, então se você não tiver nenhum download baixando, você também pode mudar a pasta de destino desse torrent, tranquilo? Então acabei de abrir o torrent, ter um download em movimento e vou estar apertando ali naquela engrenagem à direita, em preferências, onde eu vou estar procurando pela opção diretórios. Acessando a opção diretórios, eu vou ter ali algumas informações e caixas marcadas já configurando. Então eu vou naquela opção ali mais embaixo, em gravar torrent em. Qual é a finalidade disso? É que toda vez que eu estiver baixando um torrent, o download, ele vai para essa parte. Se eu quiser alterar, é só apertar naqueles três pontinhos ali à direita e escolher a pasta de destino que eu quero colocar. Então eu vou colocar ali em música, vídeo e vou apertar selecionar a pasta. Então toda vez que eu for baixar um torrent, ela vai para a pasta de destino que eu acabei de selecionar. Então se eu selecionei documentos e apertei ali em selecionar a pasta, então todo o torrent que eu baixar vai estar aparecendo ali em documentos. Mas não é esse que eu quero, eu quero manter em download. Outra configuração é você colocar ali aquela marcação em apagar torrents carregados. Então toda vez que você baixar um torrent e ele estiver carregado e já estiver completo, ele vai apagar o torrent automaticamente. Então você marca essa opção, se você quiser toda vez que quando completar o download, ele apague ali o arquivo torrent. Só o arquivo ali que usou de magneto para poder baixar o torrent, tranquilo? E após isso você também pode marcar essa mover torrent de tarefas concluídas para. Então toda vez que você for fazer o download e ela estiver com a tarefa concluída, ela vai mover para uma pasta específica. Mas como eu já marquei a opção ali em gravar e a pasta ir para o download, eu não quero mudar essa trajetória depois de concluir o torrent, beleza? Então feita essas alterações, é só apertar ali em aplicar para validar todas as alterações que eu fiz. Então eu deixei marcado ali o apagar, o gravar e o download automático do torrent em pastas específicas, beleza? Apertei em aplicar e apertei em ok. E agora eu vou verificar realmente se a minha alteração foi válida. Vou estar minimizando o programa e vou estar apertando ali no window exploring. E vou procurar em downloads e vou achar o arquivo que eu estou baixando o torrent, tranquilo? Então acabei de resolver esse problema e agora você já sabe como alterar a pasta de destino, alterar o download do torrent, o local que você quer salvar, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraço!